Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Gladys Schwery e eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Em parceria com o Observatório Social do Brasil, eu desenvolvi um curso de gamificação focado no desenvolvimento para negócios. Bom, se você gosta de aprender coisas novas, inovadoras, de fato, esse curso é muito interessante. Além de trazer a prática da gamificação, a gente vai entender como aplicar e como desenvolver processos gamificados dentro das organizações. Não basta só desenvolver o game, a gente vai ter que realmente aprender como aplicar processos de gamificação nas empresas. Então, eu queria muito que você pudesse participar deste treinamento. Bem, muitos se enganam aqueles que acham que a gamificação é algo de desenvolvimento de softwares ou até mesmo games online. Gamificação tem a ver com processos. Esse curso é focado na aprendizagem para todos e vai ser muito legal se você puder participar com a gente. Conto com você e até logo! Música Música